Certo banco dispõe de 12 analistas, 12 analistas de sistema. Então, eu vou sublinhar os 12 analistas. Da qual fazem parte Antônio e Maria. Para atendimento de determinada demanda, o chefe do setor montará uma comissão com 5 analistas. Então, vai ter uma comissão com 5 analistas. Todos com a mesma função. Com base na situação hipotética, julgue o vídeo seguinte. O número de maneiras de montar comissões em que Antônio e Maria não participem juntos é superior a 600. Ai meu Deus, o problema é de quê? Galera, todo problema que é isso, que é montar, é um problema de análise combinatória. Isso daí é um problema de análise combinatória. Por que eu sei que é um problema de análise combinatória? Todo problema que é o número de maneiras de alguma coisa. E análise combinatória, aqui no método MPP, nós dividimos em três situações, tá bom? Primeira situação, galera. Qual é a primeira situação? São os problemas de contagem. Tem gente que chama de arranjo, a gente prefere chamar de contagem. Os problemas de permutação. E, finalmente, os problemas de combinação. Como é que eu sei cada um? Cara, isso tem no curso, uma aula, passo a passo, para você aprender a diferença de cada uma, tá bom? Aqui eu já vou te falar. Quando falar comissões, é combinação. Toda vez que pedir para formar comissões, o problema é de combinação. Então, aqui, nós estamos diante de um problema de combinação, tá bom? Aí eu vou separar os elementos, qual é o total de analistas. Opa, vou separar aqui, ó. Qual o total de analistas? Total são 12. São 12 analistas. Aí tem o Antônio e a Maria. Vou botar Antônio e Maria. Estão entre esses 12, tá bom? Eles estão entre esses 12. A comissão, galera. A comissão, galera. A comissão, ela vai ter 5 analistas. Aí ele quer o número de maneiras em que Antônio e Maria não participem juntos. Galera, esse problema está pedindo o número de maneiras que eles não participem juntos. A maneira mais fácil é pela exclusão. É você fazer o total menos aquela que eles estão juntos. Beleza? Porque essa é a melhor maneira de fazer. Porque eles não participarem juntos, você vai ter que ver qual que só participa Antônio. Ai, meu Deus, vai dar muito trabalho. Agora, participar os dois juntos é mais fácil. Então, para você fazer, faça sempre assim. Ah, não, participem juntos. Faz o total menos eles juntos. Show de bola sempre. Vamos achar aqui o total comigo. Total de combinações. O total é você pegar o total de pessoas, que são 12 e 5 na comissão. Então, é uma combinação de 12 para 5. Tá bom? E como se faz combinação de 12 para 5? Família, existe uma fórmula para fazer isso. Mas aqui é a meta do MPP. Então, a gente ensina um macete. Você sempre vai fazer assim. Depois tem uma aula. Você procura aqui no canal. Ou então, se você é aluno do grupo dos 5%, tem no nosso curso. Eu vou explicando passo a passo isso. 12 para 5. Faz na mão. Repete comigo. 12 abre 5. Repete em casa. 12 abre 5. Beleza? Aí, a parte de cima é muito simples. 12 abre 5. Você vai pegar o 12 e vai multiplicar pelos números que estão antes dele. Então, vamos lá. 12, 11, 10, 9, 8. Então, em cima fica 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Tá? 12 abre 5. 12, 11, 10, 9, 8. Parou. Tá legal? Achei a parte de cima. Ah, Renato. E a parte de baixo? Cara, se tem 5 em cima e embaixo, se tem 5 em cima, você bota 5 fatorial embaixo. Daqui a pouco eu volto. Beleza? Aí, vamos resolver essa conta. Isso vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Show de bola. Eu vou simplificar essa bagaça. Vem com o pai. Olha aqui, ó. 9 com 3 dá 3. Quanto é 4 vezes 2, gente? 4 vezes 2 dá 8. Vai embora. 10 com 5 dá 2. Então, essa continha, meu anjo, como é que vai ficar essa continha, meu anjo? Essa continha vai ficar assim, ó. Olha pra cá. Quem foram os caras que sobraram ali? Os caras que sobraram foram 12 vezes 11 vezes 2 vezes 3. Quanto dá 12 vezes 11? Vamos lá. 12 vezes 11 vezes 2 vezes 3 dá 792. Então, aqui dá 792. Esse é o total, 792. Maravilha. Agora, eu vou achar deles juntos. Olha pra cá. Eles juntos vêm comigo, tá? Continua aqui comigo. Eles juntos. Galera, quando eu vou achar eles juntos, eles já fazem parte da comissão. Então, acontecem duas coisas. O total de pessoas que vão concorrer às vagas das comissões não vão ser 12. Vão ser 12 menos 2 que dá 10. Por quê, Renato? Porque Antônio e Maria estão juntos. E a quantidade de vagas na comissão não vão ser 5. Vão ser quantas? 3. Ah, não entendi, Renato. Família, pensa um pouquinho. Você é um ser humano pensante. Pensa comigo. São 5 vagas na comissão. Sendo que o Antônio e a Maria já vão ter 2. Eles vão estar juntos. Já vão ter 2 vagas. Sobram quantas vagas na comissão? 3. Pra quantas pessoas disputarem? 12? Não. Pra 10. Por quê? O Antônio e a Maria, eles já estão na comissão. Tá legal? E aí a gente faz a mesma coisa. Combinação de 10 pra 3. Como é que se faz combinação de 10 pra 3? Lembra do macete que eu te ensinei agora? Na mão. 10 abre 3. A parte de cima. Você vai pegar 10, 9 e 8. Quem tá junto? 10, 9 e 8. Renato, isso dá certo sempre ou só toda vez? Só toda vez. Pode usar, tá bom? Então vai ficar como? 10 vezes 9, vezes 8. Sob 3 fatorial. Eu vou botar direto que é 3 vezes 2, vezes 1. Beleza? 9 com 3 dá 3. 8 com 2 dá 4. 10 vezes 3, vezes 4. Essa conta dá 120. Maravilha. Essa conta dá 120. Show de bola? Agora, família, o que a gente vai fazer? Pra achar a resposta, a gente vai pegar o total. 792 menos os 120. Aqueles dois estão juntos. 792 menos 120. Isso daí dá 672. Maravilha. 672? Tá certo ou tá errado isso? Tá certo, porque ele falou que era superior. Então, o item está certíssimo. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre? Pra você gabaritar em apenas 8 semanas a prova da Petrobras? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. É isso aí. Se liga na parada. Indo direto ao ponto. Olha o que nós oferecemos para a sua vitória. É isso aí. Para a sua aprovação. Olha só. Olha o que a gente oferece no nosso curso específico. Ó. Um módulo de matemática básica. Pra você relembrar toda aquela matemática da tia Teteta. Um módulo completo de matemática, de acordo com o edital da Petro. Um módulo completo de matemática financeira, de acordo com o edital. E o mais importante. O suporte tira a dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula tem um suporte pra você enviar a sua dúvida. E mais, né? Três bônus. É isso aí. Tem bônus. Bônus 1. Um curso de exercícios do SESP. Bônus 2. Um cronograma do zero ao gabarito. Em apenas oito semanas. Em oito semanas a gente fecha esse cronograma com você. E bônus 3. Mais seis meses de acesso. Ou seja. Você terá um ano pelo preço de seis. Então o cálculo é simples. Continha de padarinha. Continha de padaria. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você vai pagar apenas doze de trinta e setenta e dois. Se você pagar à vista, tem um descontinho. Até anotei aqui. Você paga dois nove sete. Legal? Qualquer dúvida, né? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Ou através do número do WhatsApp. Está aqui. 021-9702-99443. Falar com o Júnior. É isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. E o link do curso, né? Está aqui. Na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Então vai lá. Compre o curso. E te espero lá nas aulas. Valeu? Forte abraço. Tamo junto. Matemática aqui, ó. Para passar. Valeu, família. Abraço.